Há uma guerra no espírito agora, que diz, ai de vós que habiteis na terra e no mar, porque o diabo está furioso, porque ele sabe que o tempo dele é curto, ele quer infectar o máximo número de pessoas com seu vírus do pecado, para que não sejam salvos. O diabo detesta o ser humano, quando Deus criou você, os anjos estiveram lá a assistir a criação do homem, é quando Deus dizia, façamos o homem a nossa e mais semelhança, no livro de Gênesis 1.26, os anjos estavam lá a ouvir, eles ouviram quando ele proclamou isto, Salanás notou, espera aí, Deus vai criar alguém parecido com ele, para dominar a terra, desde aquele dia Salanás decidiu que ele será inimigo número um do homem. Salanás, vendo que o tempo dele é muito curto, ele quer arrastar o maior número de pessoas, para irem à perdição com ele, e Jesus está a ser longano, está a ser paciente, porque não quer que ninguém se perca. Muitos irmãos estão distraídos, pelas coisas deste mundo, já não jejuam, já não oram, não estudam a palavra. Estão sabendo as leis sociais, o seu espírito esfriou, por isso o diabo os apanha com presas fáceis, emitem palavras, mas que não têm poder, desperte no teu espírito. You have to wake up, you have to wake up, tem que acordar, vou falar logo para o fogo a moer. Eu vou falar logo para o fogo a moer.